Uma nova cepa de um vírus que não havia sido identificada antes em seres humanos aparecia no mundo. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Eles estavam por toda parte. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto do novo coronavírus e constituiu uma emergência de saúde pública de importância internacional do mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. Os casos dispararam em todo o mundo. Sobreviver ao vírus foi um desafio. Para o filmmaker da comunicação do município de Pato Branco, Diego da Rocha. Ele permaneceu no hospital por vários dias. Uma parte bem, como dizer, nebulosa, assim, sabe? Como eu lembro, não é exatamente como aconteceu, né? Bem estranho isso. Mas eu lembro de ter recebido o diagnóstico de estar com covid. A minha filha também ficou com covid. A gente ficou isolado, fiquei tempo sem trabalhar. E depois eu me recordo de levantar no hospital e as pessoas falaram que passou 30 dias. O pulmão ficou muito comprometido. O pulmão ficou totalmente lesionado, vamos dizer assim, né? Ele enrijeceu 80% do pulmão, ficou comprometido, né? Até mais, tem gente que fala que deu quase 100%. Atribuiu a sua recuperação à medicina, mas também à fé. Eu creio muito na questão da oração, sabe? No poder da oração, sabe? Então, foi muitas pessoas pediram a Deus, oraram por mim, né? Depois que a gente vem pra cá, a gente começa a ter, assim, pra você ter ideia, o meu WhatsApp tinha mais de 2 mil mensagens, né? Eu fui lendo isso ao longo de, depois do tempo. Mas é muita gente orando, sabe? Muita gente pedindo a Deus que eu saísse daquela situação. A reabilitação foi outro processo após deixar o hospital. Fiz a fisioterapia, eu acredito que deu umas 3 semanas de fisioterapia, bastante medicamento, bastante exame, tive que fazer muito exame, exame do pulmão. A psiquiatra, Audrey Gotardi, percebeu no consultório o aumento de atendimentos para quadros de ansiedade e depressão. De uma forma geral, eu acredito que todos nós adoecemos, né? Porque mudou a rotina de todo mundo. De repente, do dia pra noite, ninguém mais sabia o que era seguro, o que não era, mudou o trabalho, mudou a escola. Então, foi uma... um adoecimento coletivo, né? Mas que aos pouquinhos a gente foi encontrando formas de lidar. A maior procura por esse tipo de atendimento foi a terceira idade. Agora parece algo muito distante, mas a gente ficava com medo até de visitar os avós, não deixava ir no mercado, ir no banco, eles não podiam ir na missa. Então, de repente, quem tinha uma rotina bem estruturada, ficou preso em casa. E assim, a gente sabe que contato social é muito importante para manter uma vida saudável. É importante sempre ficar atento aos sinais, para poder buscar auxílio. Por exemplo, mudou o padrão do sono, não está mais dormindo do jeito que dormia, ou o sono não está descansando. A memória, quem sabe, não está como era antes, está mais esquecido, não está conseguindo prestar atenção nas coisas. Teve uma mudança de como eu era, para como eu estou. É sempre importante procurar uma avaliação para ver se isso é normal, é esperado para a situação, ou se se trata de um adoecimento psicológico. Nem todo mundo teve a mesma sorte do Diego. Milhares de pessoas perderam a vida. O município de Pato Branco inaugurou, em setembro de 2022, o Parque dos IPs, em homenagem às vítimas da Covid-19. Ele está em anexo ao Parque da Pedreira. Hoje, a gratidão e o valor a pequenas coisas, que antes passava despercebido. Você começa a observar as coisas num panorama diferente, assim, do jeito que você via e como você vê agora, né? Dá valor a algumas pequenas coisas que, às vezes, passavam batido. Então, você acaba dando valor, principalmente para a família, filhos, enfim, né? A gente começa a ver um pouquinho diferente, assim. E aí E aí E aí